O empresário Manuel Carlos Oliveira, de 40 anos, que trabalhava com a produção de areia de jazido e com terraplanagem na área da Vila Maranhão, foi executado com cinco tiros, quatro na cabeça e um na lombar. Populares dizem que o empresário teria recebido a ligação de um homem que queria fazer terraplanagem em um terreno. Ao chegar no local, Manuel foi vítima de cinco disparos de arma de fogo. A polícia diz que não pode afirmar isso e diz que provavelmente foi um acerto de contas. Estão descartadas as hipóteses de acerto de contas por traf de droga e latrocínio. Traf de droga porque não é, ele é empresário, atua no ramo aqui da construção civil. E traf de droga não tem nada a ver uma coisa com a outra. Clair Correa fornecia quentinhas para os funcionários do empresário e afirma que ele era um homem de bom coração, que gostava de ajudar as pessoas, tinha um bom diálogo com todos. O corpo foi para o IML e em seguida foi liberado para a família. A polícia investiga o caso. Então eu apelo, eu peço, pelo amor de Deus, que alguém nos socorre, porque hoje em dia a gente não sabe como nem ficar, a gente não pode nem sentar na calçada da gente, pegar um celular e coisa, porque chega um e toma o celular da gente. Tchau.